Qual que é o critério diagnóstico que ficou estabelecido para o transtorno disruptivo da desregulação do humor? Então, ele é um quadro que é caracterizado por explosões frequentes e uma irritabilidade crônica que é incompatível com o nível de desenvolvimento da criança. Lembra que eu falei há pouco para vocês que até os 5, 6 anos de idade, a criança ainda não tem maturidade cognitiva e emocional para lidar com as emoções extremas? A partir dos 6 anos se espera que uma criança dentro de um desenvolvimento típico consiga desenvolver essas habilidades. Então, essas crianças, normalmente o diagnóstico é feito mais tardiamente, elas apresentam irritabilidade e explosões frequentes e que acontece em ambientes distintos, pelo menos dois e de uma maneira bastante frequente, duas a três vezes por semana. Essas explosões podem acontecer, inclusive, quase todos os dias. E a gente fala de crônico porque a gente estabelece como prazo limite para o diagnóstico um ano de sintomatologia. Então, vocês imaginam uma criança que durante um ano apresenta um quadro de irritabilidade crônica com três explosões, no mínimo, por semana em ambientes distintos. Como que é o nível de funcionamento? Como que se estabelece o desenvolvimento delas? Desenvolvimento das habilidades, das competências e também das relações. Por isso que elas acabavam recebendo o diagnóstico bipolar, porque era muito significativo o comprometimento dela. Só que elas não respondiam, ou pelo menos elas não evoluíam ao longo do tempo como bipolares. Os critérios têm que estar presentes em dois ambientes, dois de três ambientes, escola e casa, normalmente onde a gente percebe. E esse diagnóstico não pode ser feito antes dos 6 anos, porque a gente considera que até os 6 anos a criança está dentro de um processo de desenvolvimento normal, de regulação emocional, e nem após os 18. Então, ele é considerado um diagnóstico transitório. Normalmente, o início dos sintomas é por volta dos 8, 9 anos de idade, final da terceira infância. Critérios importantes de exclusão, a presença de episódios de manipulmania, e sintomas compatíveis com a TOD, ou transtorno explosivo intermitente. Então, se você teve, em algum momento dessa criança, um episódio que seja de hipomania ou mania, mesmo que seja em um tempo inferior ao estabelecido pelos padrões do DSM-5, você não pode falar em transtornos subjetivos de desigulação do humor, você pode falar em transtorno bipolar não especificado. Essas crianças podem ter comorbidade com outros transtornos, como por exemplo, TDAH, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, mas esses comportamentos explosivos, irritados, não podem ser justificados por outra condição psiquiátrica. Por exemplo, o TEA. A gente sabe que a irritabilidade no TEA é bastante frequente. Então, o diagnóstico é um pouco mais complicado nesse caso. Não pode ser decorrente de substâncias e também de condições médicas. Quando você tem critérios para transtorno disruptivo da desregulação do humor e TOD, como eu falei para vocês, você não pode ter isso como comorbidade, o que predomina é o diagnóstico de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Quando você tem sintomas de mania e hipomania, o que predominaria hierarquicamente seria o diagnóstico de bipolar. Desde o início, esse diagnóstico foi controverso por uma razão muito simples. A irritabilidade, que é o sintoma central do diagnóstico, ele apresenta-se como critério diagnóstico em várias condições. Por exemplo, a depressão, o episódio depressivo, a criança pode apresentar principalmente irritabilidade e não humor deprimido. No TOD, por conta do humor raivoso e irritado. No transtorno explosivo intermitente, onde você tem como critério diagnóstico explosões comportamentais graves. E no transtorno bipolar, que às vezes você pode ter euforia clássica ou uma mania irritada. Isso são patologias presentes na infância e adolescência, onde a irritabilidade está dentro do critério diagnóstico. Mas a gente tem outras condições psiquiátricas, como por exemplo, transtornos de estresse pós-traumático, TEA, deficiência intelectual, os transtornos de linguagem, o transtorno da comunicação social, o transtorno do apego, aonde você vai ter uma irritabilidade, mas ela não está presente como critério diagnóstico. Então, vocês percebem que esse diagnóstico já sofreu críticas desde o início, porque ele não apresentava uma clareza, uma diferenciação em relação a outras condições. Então, como é que a gente faz para tentar diferenciar essas duas condições, para tentar separar uma da outra? Bom, a primeira delas é o bipolar. Então, quando a gente fala de irritabilidade, e a gente pode ter irritabilidade como sintoma no bipolar, a gente vai tentar diferenciar a irritabilidade episódica da irritabilidade crônica. Esse é o principal ponto. Tanto a irritabilidade no bipolar causa prejuízo funcional, quanto a irritabilidade no transtorno disruptivo da desregulação do humor. A gente sabe que são condições distintas, que durante muito tempo, no começo, foi considerado como uma coisa comum. Então, o que a gente pega? Avalia a irritabilidade na criança, define, é episódica? Dura alguns períodos de semanas ou meses, mas não é crônica? A gente provavelmente vai tentar avaliar se tem sintomas de bipolaridade. Se é crônica, provavelmente é compatível com o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse é o principal diagnóstico diferencial que a gente precisa fazer. Mas não é o mais difícil. O mais difícil é o TOD, que é uma patologia frequente em crianças, bastante comprometedora. Esse trabalho é interessante, porque ele tem uma amostra grande de 665 crianças, de 6 a 12 anos, onde 9% apresentava critérios para o transtorno disruptivo da desregulação do humor. 92% das crianças com transtorno de desregulação do humor apresentavam critérios para a TOD, e 65% dos TOD apresentavam critérios do transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ou seja, elas têm uma interface muito grande. O que esse estudo conclui é que, no caso do TOD, é muito difícil de a gente diferenciar uma condição da outra. Um outro ponto que ficou em aberto naquela ocasião, isso mais ou menos em 2013, quando o DSM-5 foi lançado, é o quanto que esse diagnóstico se mantinha estável, porque a gente só pode fazer o diagnóstico durante o período do desenvolvimento. Então, esse outro estudo mostrava, avaliou a estabilidade dos sintomas de raiva e explosões, em uma população de crianças e adolescentes, não era uma população clínica, era uma população geral, onde eles perceberam que 71% das crianças, durante o desenvolvimento, apresentavam uma redução dos sintomas. Porém, perto de 30% apresentavam a manutenção dos sintomas e, normalmente, enquanto eles estavam se desenvolvendo, eles apresentariam critérios para outras condições, como transtorno de conduta, ansiedade, depressão e mesmo o TOD. Então, o transtorno disruptivo da desregulação do humor, ele não é uma condição que se mantém estável, na maioria dos casos, mas ela acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento de outras condições, durante o processo de desenvolvimento da criança, principalmente na infância e na adolescência. Então, por isso que os pesquisadores da época, e até hoje isso ainda é presente, questionam a validade desse diagnóstico, porque é difícil de você diferenciar o transtorno disruptivo da desregulação do humor do TOD. Alguns, inclusive, sugeriram que se colocasse uma especificação no TOD, que já está estabelecido, o diagnóstico já existia, de um TOD com irritabilidade crônica. Mas o que eles perceberam, ou estudos posteriores mostraram, é que as crianças que têm critérios para o transtorno disruptivo de desregulação do humor, elas costumam ser mais graves do que o TOD puramente, porque a irritabilidade é mais contínua e ela acaba afetando o desenvolvimento emocional dessas crianças. Então, colocar tudo num diagnóstico só não seria adequado. Talvez, numa próxima revisão, isso possa se definir melhor, numa próxima revisão do DSM. E existia-se uma preocupação em relação a criar um diagnóstico novo, que a intenção do diagnóstico era tirar dessas crianças irritadas crônicas a charge, o diagnóstico de bipolar, porque eles não são bipolares. Então, um dos medos que se tinha é que, mesmo criando o transtorno disruptivo da desregulação do humor, a gente continuaria fazendo o diagnóstico de bipolar com a mesma intensidade que antes. E logo no início, já se percebeu que caiu bastante. Hoje, a gente vê isso muito na nossa prática clínica, que antes de se fazer o diagnóstico bipolar, a gente considera esse diagnóstico da irritabilidade crônica como um padrão. Então, evidências preliminares já mostraram uma tendência de queda. Então, esse problema não aconteceu. A outra coisa que também se temia é que, uma vez que você tem um diagnóstico menos grave, comparando o bipolar com o transtorno disruptivo, ele seria menos grave, que a gente deixaria de fazer o diagnóstico de TAB. E isso também não aconteceu, porque quando você aplica os critérios operacionais de ciclicidade, de episódios e identificação de sintomas de manipula ou mania, você consegue fazer o diagnóstico bipolar e você consegue entrar com intervenção adequada. E, por fim, um dos grandes receios que se tem é que você transforma um sintoma comum da infância, que é a irritabilidade, em algo patológico. Então, seria a patologização da irritabilidade normal. E, na verdade, não. A criança que tem uma irritabilidade dentro de um padrão normal, ela não cursa com um comprometimento tão grave quanto o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, essas preocupações, elas não se mostraram coerentes e adequadas. A prevalência é em torno de 0,1% a 5,3%, dependendo da amostra estudada. Então, se você pega amostras clínicas, a prevalência é maior, perto do que a gente observa com o TDAH, por exemplo. E o curso clínico dessas crianças é que, a partir da fase pré-escolar, essa irritabilidade se mantém estável e tem uma tendência de redução na adolescência, evoluindo para quadros como depressão e ansiedade. Outros diagnósticos que surgem com bastante frequência é o transtorno de conduta e os problemas relacionados ao uso e abuso de substâncias e problemas de interação social. O risco genético é em torno de 40%. Quando você faz uma investigação pregressa da história familiar, porque os pais não tinham essa hipótese diagnóstica na época, é bem frequente você perceber pais com depressão e que tinham irritabilidade na infância. E alguns trabalhos mostram que a irritabilidade muda ao longo do tempo. Em meninos, ela tem uma herdabilidade crescente e nas meninas é uma herdabilidade decrescente e mostra uma forte correlação com a depressão tardia. E um ponto interessante também é que quando você pega crianças irritadas, a chance das mães, principalmente as mães, serem deprimidas é grande e o contrário também. Se você pega mães com depressão, a chance de você identificar crianças com irritabilidade também é significativa. Pode ter um componente ambiental associado, com certeza, mas tem um componente neurobiológico associado. E, por fim, o impacto sobre a saúde pública é bastante significativo. É uma das principais causas de encaminhamento para o tratamento psiquiátrico. Então, crianças com problemas de comportamento, de irritabilidade, por exemplo, no ambiente escolar, são frequentemente encaminhadas para o serviço de saúde mental e para cuidados psiquiátricos. Existe uma forte relação de risco. Então, o transtorno disruptivo da desregulação do humor também cursa com risco aumentado para outros transtornos psiquiátricos. E, devido a esse impacto, a gente precisa estar bastante atento no diagnóstico precoce e lembrar que existem fatores neurobiológicos associados. Por fim, adultos com quadro de TDDH na infância e na adolescência apresentam maiores problemas de inserção social, problemas relacionados ao trabalho, ao relacionamento com os pares, a outros transtornos mentais e problemas legais também. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento. E aqui a gente esbarra numa questão bastante complicada, que é a lacuna de uma terapêutica específica. Em termos de tratamento farmacológico, diferente do transtorno bipolar, que cada vez mais a gente tem medicações aprovadas para o tratamento da fase de mania, recentemente a gente teve a aprovação da lorazidona para a fase depressiva. No transtorno disruptivo da desregulação do humor, a gente não tem um tratamento farmacológico bem estabelecido. O que a gente percebe, o que a gente sabe, o lítio não funciona para essas crianças, mesmo que ele tenha uma ação anti-impulsividade, que ele tenha uma ação antidepressiva associada, ele não tem uma resposta sobre irritabilidade. Quando você tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor associado ao TDAH, o metilfinidato ou outros psicoestimulantes podem ter um efeito positivo, porque ele controla os sintomas do TDAH, me melhoram, inclusive, a funcionalidade da criança, porém, eles podem apresentar uma piora da irritabilidade em alguns momentos. Os inibidores seletivos, que a gente poderia ter uma certa ressalva de usar no bipolar, a gente pode usar com uma certa frequência, principalmente quando tem a impulsividade, que é muito parecido, não tem? Então, a fluxetina, principalmente, é bastante utilizada, mas a gente tem que ter certeza que o diagnóstico diferencial foi feito, que aquela criança não é uma bipolar. E, por fim, os antipsicóticos atípicos. E aqui a gente empresta a experiência com o autismo. Então, a gente tem aprovado para o autismo, a partir dos seis anos, a risperidone e o eripiprazol. Sempre em baixas doses. Não adianta você escalonar a partir do momento que você percebe que ele não responde a uma dose baixa, não vale a pena, não compensa o aumento da dose. Mas é uma opção terapêutica. Mas nada disso está definitivamente validado. Então, não tem nenhuma medicação com aprovação definitiva. O que a gente tem? Maior nível de evidência, de respostas, são as abordagens comportamentais, tanto com a criança quanto com a família. Então, terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental focada na criança, onde você vai trabalhar regulação da raiva, desenvolvimento de habilidades sociais, identificação de gatilhos, a criança aprender a entender como que ela funciona. Parte da psicoeducação e parte do processo psicoterápico. E as crianças pequenas, elas respondem bem, principalmente quando você associa o tratamento aos pais. Então, as crianças são bastante sensíveis. Às vezes, vocês não precisam nem entrar com uma intervenção específica com a criança. No caso dos pais, é o treino de habilidades parentais. E aí, a gente tem vários programas estabelecidos, onde você vai trabalhar com os pais a autorregulação emocional, ensinar os pais, por exemplo, a fazerem análise funcional dos comportamentos, problemas. Muitas vezes, as crianças respondem ao comportamento dos pais, e os pais não percebem que eles estão reforçando ou punindo excessivamente. Essas crianças têm uma tendência muito maior a serem punidas em diferentes ambientes. Então, a gente precisa trabalhar com os pais modelagem, né? e comportamentos mais assertivos. Com a criança, você precisa ser bem assertivo, precisa ser bastante consistente com as regras. Não pode ser uma regra muito intermitente, onde uma hora vale. Sabe aquela questão dos pais proibirem quando eles estão de mau humor, e quando eles estão de bom humor, eles liberam. E também a questão de reforçar os inadequados quando a criança utiliza de comportamentos disfuncionais. Então, todas as abordagens focadas na criança e nos pais, e também orientações na escola, são as que mostram o menor nível de evidência. Bom, trabalho psicossocial integrado, né? E mudanças de comportamento. Tem alguns estudos mostrando terapias de 9 a 8 semanas, de 8 a 12 semanas, em média 9 semanas, e todas elas mostram uma evidente resposta de melhora no funcionamento global, que a gente avalia a partir da escala do SEGAS. Bom, uma conclusão geral, importante, para falar desse diagnóstico, ele foi criado para ser uma alternativa ao diagnóstico de bipolar, que estava sendo feito de forma exagerada, inadequada, por sinal. Então, o principal diagnóstico diferencial do TDDH é o TAB, e ele tem uma evolução totalmente distinta, então são condições distintas, porém a dificuldade de diferenciá-lo do TOD ainda persiste, principalmente quando a gente pega populações muito heterogêneas. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é mais comum na terceira infância, ele tende a diminuir na adolescência quando é feita a intervenção adequada, porém, se não é feita a intervenção, ele pode complicar, ele pode evoluir de uma forma negativa. a gente tem uma lacuna bastante importante nos tratamentos, principalmente farmacológico, apesar que a gente, a experiência clínica mostra que a resposta da associação de alguns fármacos, principalmente os antipsicóticos atípicos, com a intervenção psicológica, a intervenção comportamental, e no caso de um outro diagnóstico comorbito, por exemplo, a TDAH, é bastante positivo. E a gente precisa tentar entender ainda mais, tentar entender as questões neurobiológicas relacionadas em termos de evolução para definir se esse diagnóstico é válido ou se ele permanecerá numa próxima revisão. É mais ou menos o que aconteceu com o autismo na década de 40, que ele estava misturado com a deficiência intelectual, com a esquizofrenia de início precoce, e hoje a gente sabe que são condições distintas, mas precisou-se observar ao longo do tempo, precisou-se estudar em profundidade, entender que, por exemplo, o autismo não tem nada a ver como, por exemplo, o transtorno do apego, que é uma condição emocional ligada à falta de cuidados. Inclusive, o autismo foi considerado uma patologia de apego. A mesma coisa persiste em relação à irritabilidade.